O menino rebaixou Eu sou seu fã, te acompanho desde quando você Procuravam bugs no GTA É, eu queria muito procurar bugs no GTA 6 Tá ligado? Era muito Porque é tão legal, tão engraçado, sabe A gente fazia vários, era tão legal Aí tem um problema, né, porque lançaram A versão remaster Que quase não tinha bug, foi muito bem polido Mas o 6 Eu acho que vai ter os bugs, o bom dos bugs do GTA é isso Porque são os bugs que a gente ativa, né Os bugs não atrapalham Não ficam no nosso caminho, né Não são bugs chatos, tipo assim, você vai jogar a missão Aí você não consegue completar a missão, porque tá faltando Não sei o que Bug no GTA é o no-line, aí esses bugs chatos é no-line Agora o modo de história Tipo assim, tu ia lá completar a raste Aí não conseguia, porque tinha não sei o que Tinha que refazer, até de vez em quando Tinha, mas não era o normal Vocês falaram Do Watch Dogs 3 Aí hoje, eu lembro que, pô, o momento Que eu fui lá assistir tua live Da última missão Tu teve que fazer várias vezes Tinha que chegar lá e bugava Não, e as rastes Essa última nem veio tão bugada não Agora as anteriores Como muita gente tava jogando Era tipo Cara, a primeira DLC das rastes Que foi a mais esperada E foi a melhor, na verdade, até hoje É... Não dava, cara Simplesmente agora Eu joguei com quem conseguiu entrar Pra jogar comigo, tá ligado? Porque não dava pra jogar Bizarro Mas é aquilo Aí o jogo tem crédito pra fazer Pra isso acontecer Entendeu? Aí foda o jogo que você tá ali Meio... Aí fica bugado Não consegue avançar Cara, o que que eu faço? Quero conhecer Assassin's Creed Valhalla Que eu demorei 4 meses pra poder zerar Porque o jogo bugou E só resolveram 4 meses depois Não, tu gostou muito do jogo Bom, gostei, né? Mas assim... É... Foi só por isso que tu jogou Mas se não, tu... Eu já... É, sim Sabe? O que eu falo? Assassin's Creed Se você comprar um ano Depois do lançamento Que você compra mais barato E um jogo melhor Sabe? É loucura isso De videogame hoje em dia, cara Como é que pode?